Olá, xalom, graça e paz, paz de Cristo, estamos lendo neste mês de fevereiro de 2024 o livro de provérbios, todos os dias um provérbio, então hoje, dia 25, o provérbio de número 25. Vamos lá então? Também estes são provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tira a escora da prata e sairá um vaso para o Aorívis. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei e nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam suba para cá do que ser humilhado diante do príncipe, a respeito do que os seus olhos viram. Não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo puserem apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quando o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Como apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pés sem firmeza, assim é confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminada, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Eis aí o provérbio de número 25. Pai, nós te damos graças por sua palavra. Obrigado por seus ensinamentos. Vem nos abençoar com sua palavra, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até breve.